Absurdo! Falta de respeito com a torcida na transmissão da Record. Após suspensão dos jogos no Rio, Flamengo decide encarar o Bangu em volta redonda. Em vídeo divulgado pelo jornal O Dia, presidente da CBF aparece garantindo a continuidade do futebol brasileiro e afirmando que a TV Globo é a favor. Por essas e outras, você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Raflamelo81, nossas redes. Assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. A gente já começa com essa reportagem do jornal O Dia. Verê Casagrande trouxe um vídeo com exclusividade da reunião do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, com os presidentes das séries A e B, falando sobre a continuidade do futebol brasileiro. Em determinados momentos, o Caboclo, que é o presidente da CBF, chegou a ser autoritário, afirmando que o futebol vai continuar. Palavras do Caboclo, parar o futebol, a Globo não quer, ninguém quer. Se parar, quando teremos a segurança de voltar? Nunca. Não vamos ficar à mercê dos governadores. Eu vou mandar no futebol. Vai ter futebol. E vocês, clubes, estão ferrados, se não tiver. É claro que ele não utilizou a palavra ferrado. Foi daí para pior. E o Caboclo deixou claro no encontro que o futebol vai permanecer no país. A Globo é a favor. Engraçado que quando o Flamengo, lá no ano passado, quando estava voltando da pandemia, o Flamengo tentou agilizar o retorno do futebol e a Globo foi contra. Até há pouco tempo a Globo era contra a volta do futebol, pedindo para as pessoas ficarem em casa. E agora o Caboclo jogou no ventilador, dizendo que a Globo é a favor da continuidade do futebol brasileiro. Olha aqui, o Caboclo encerrou essa videoconferência, que durou por volta de uma hora e dez minutos, da seguinte maneira. Algum presidente aqui é contra a continuidade? Ficou um silêncio na videoconferência e aí o Caboclo finalizou. Terminamos. Agora, tenham algumas ligações particulares. Foi assim, mais ou menos, a reunião por videoconferência do presidente da CBF com os presidentes dos clubes. O presidente Jodolfo Landins esteve lá, o Galhote, do Palmeiras, o Belintane, do Bahia, o presidente do Atlético Mineiro, enfim. Vários presidentes, o próprio presidente do Havaí, que se pronunciou favorável à fala do Rogério Caboclo. Coisas que só acontecem ao futebol brasileiro. Ontem, a cidade do Rio de Janeiro proibiu jogos. E aí, uma cidade do estado do Rio de Janeiro liberou jogos de São Paulo. Campeonato Paulista suspenso. E essa cidade do estado do Rio de Janeiro liberou para os clubes paulistas. A cidade é Volta Redonda. Acontece que tudo isso sofreu uma reviravolta. A CBF marcou vários jogos da Copa do Brasil em Volta Redonda. E aí, o prefeito de Volta Redonda, hoje, se pronunciou. Por quê? Ele vai permitir os jogos desta terça e desta quarta. Depois, não vai permitir mais jogos, seja de São Paulo ou da Copa do Brasil lá. Só quem vai jogar a Copa do Brasil lá é o próprio Volta Redonda. Corinthians e Mirassol, Palmeiras e São Bento estão confirmados. Mas as outras partidas do Paulistão e da Copa do Brasil foram vetadas. Após a reunião com o secretário, na manhã desta terça-feira, o prefeito de Volta Redonda, Francisco Neto, decidiu liberar apenas as disputas na cidade. do jogo entre Corinthians e Mirassol, Palmeiras e São Bento pelo Paulistão. Depois disso, não vai ter jogo. E a CBF já tinha marcado lá Corinthians e Retro, de Pernambuco, Porto Velho e Ferroviária, Jaraguá e Manaus. Essas partidas aí foram todas suspensas. Então, não vai acontecer mais a Copa do Brasil lá em Volta Redonda. E o Flamengo, como sabem, eu trouxe aqui a informação ontem em primeira mão no canal Raflamelo sobre a suspensão do futebol carioca no município do Rio de Janeiro. Município, Maracanã, São Januário, enfim, os estádios daqui, Newton Santos e também Niterói não podem acontecer jogos. E aí, fora do Rio de Janeiro, pode. Uma cidade, por exemplo, Baixada Fluminense, pode. Volta Redonda, pode. Bacaxá, que é fora do município do Rio de Janeiro, em Saquarema, pode. E aí, o Flamengo decidiu mandar esse jogo contra o Bangu, no final do mês, é o último jogo do mês de março, pela sétima rodada do Campeonato Carioca em Volta Redonda. Essa partida vai acontecer no dia 31 de março. Acontece que a Prefeitura de Volta Redonda ainda não definiu uma posição em relação aos jogos do Campeonato Carioca. Vai ter muito clube que vai querer jogar lá, né? Vasco, Fluminense, Botafogo, enfim. E a Prefeitura de Volta Redonda ainda não falou nada sobre isso. Mas a gente vai atualizando o torcedor sobre os jogos do Campeonato Carioca. Olha aqui, deixei para o final para não estragar o vídeo. É um absurdo o que a Record está fazendo com a torcida do Flamengo. Uma sacanagem! É uma brincadeira o que eles estão fazendo. Pergunto, por que a Record comprou os direitos de transmissão do Campeonato Carioca? Para quê? Por quê? Está de brincadeira. A Record vai transmitir Botafogo e Flamengo amanhã, 21h35, além do Rio de Janeiro para outras 27 cidades. Vou falar aqui com muita calma, pausadamente, para o torcedor anotar. Aracaju, Belém, Brasília, Cabralha, Campos, Goiânia, Macapá, Manaus, Rondônia, Salvador, Teresina, Uberlândia, Varginha, Vitória, Curitiba, Maringá, Londrina, Cornélio Procópio, Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Joinville, Chapecó e Criciúma. Claro, além do Rio de Janeiro. Então, são três estados e o Distrito Federal. O UOL fez uma reportagem para saber o que está acontecendo, porque a Record não tem estrutura para transmitir nenhuma competição, não é só o Campeonato Carioca. Nenhuma. Essa é a verdade. E a UOL disse o seguinte, que a Record TV Rio cede os direitos de transmissão para afiliadas pelo Brasil mediante o pagamento de uma taxa fixa referente aos direitos comerciais e imagens. Com isso, cada afiliada estadual da Record pode, por exemplo, vender suas cotas próprias de transmissão sem exibir os patrocinadores fechados apenas para o Rio de Janeiro. Parte pequena desse valor de patrocínio local, cerca de 10% de cada cota vendida regionalmente pelas afiliadas, vai para a Record Rio. Mas, como a taxa não é tão barata, as TVs regionais estão em uma situação apertada por conta da pandemia. Nem todo mundo pode adotar esse modelo de negócio. Muitas emissoras locais estão sofrendo com a redução de investimento publicitário. Ninguém mais quer patrocinar nada. Parceiros como a TV Cidade, no Ceará, TV Clube, em Pernambuco, TV Pajussara, Alagoas, foram algumas das emissoras locais que se recusaram a pagar o valor para ter o estadual. É por esse motivo que o estadual do Rio não é exibido para os estados com grande concentração de torcedores de times fluminenses, como o Ceará e o Rio Grande do Norte. Ou seja, pelo que eu contei aqui, se eu não me engano, apenas três estados do Nordeste. Isso é uma vergonha. Essa emissora Record está fazendo o que com a torcida do Flamengo? O torcedor do Flamengo merece respeito. Para que comprou? E o Flamengo, onde estava com a cabeça para assinar com a Record e chegar a esse ponto? É por isso que o Flamengo não consegue vender patrocínio para a camisa, além da incompetência do marketing. Mas o jogo não passa para o Nordeste. O jogo não passa para o Norte, para o Centro-Oeste. Vários estados que ficarão sem assistir o Flamengo. E aí, como é que vende? Bola fora da Record, bola fora do Flamengo. Mas a gente vai continuar aqui, criticando, pedindo uma mudança e que a transmissão ocorra para todo o país. Porque isso aqui é Flamengo. Grande abraço. Saudações, jubro-negras. A qualquer momento, voltaremos com novas informações. Valeu.